Olá, sejam bem-vindos ao canal Máquina do Tempo, antes e depois. Há 21 anos atrás, a partir de hoje, 27 de setembro de 2022, estreou na TV A Grande Família, mais precisamente em 29 de março de 2001, e teve seu encerramento em 11 de setembro de 2014, e alcançou um enorme sucesso com seus personagens carismáticos. Ao longo do tempo, a série foi conquistando a todos. Agora vamos ver o antes e depois dos personagens principais dessa série. Aproveite e se inscreva no canal para não perder nenhuma postagem, ok? Número 1 O Lineu Silva, no ano de 2001, tinha idade de 53 anos, né? Antes. Lineu Silva foi feito pelo ator Marco Nanini, né? E hoje, no ano de 2022, ele está com a idade de 74 anos. Depois, né? Vem depois. Agora nós vamos ver o número 2. O número 2 é o seguinte. Antes, a Dona Nenê, no ano de 2001, tinha idade de 54 anos. Depois, né? A Dona Nenê foi feita pela Marieta Severo, no ano de 2022, ela está com a idade de 76 anos. Número 3 Antes, é o Tuco, no ano de 2001, tinha idade de 27 anos. Depois, o Tuco foi feito pelo Lúcio Mauro Filho, ano de 2022, está com a idade de 48 anos. Número 4 Antes, a Bebel, no ano de 2001, tinha idade de 28 anos. A Bebel foi feita por Guta Stressor, né? Depois, no ano de 2022, ela está com a idade de 50 anos. Vamos ao próximo. Número 5 Antes, Agostinho Carrara, no ano de 2001, tinha uma idade de 38 anos, né? Depois, o Agostinho Carrara foi feito pelo Pedro Cardoso, ano de 2022, está com a idade de 60 anos. Número 6 Antes, o Seu Flor, no ano de 2001, tinha idade de 64 anos. O Seu Flor foi feito pelo Rogério Cardoso, né? Depois, ele faleceu em 24 de setembro de 2003, com a idade de 66 anos. Número 7 Número 7 Número 7 Iniciou na quarta temporada em 2004, com a idade de 52 anos. O Paulão foi feito pelo Evandro Mesquita, né? Depois, ano de 2022, com a idade de 70 anos. Número 9 Antes, é a Gina. A Gina iniciou na quarta temporada em 2004, com a idade de 25 anos. A Gina foi feita pela Natália Laje, né? Que no ano de 2022, agora, está com a idade de 44 anos. Número 10 Número 10 Número 10 é o seguinte aqui, ó. Antes, a Dona Teovina e o Beissola, né? Dona Teovina e o Beissola, no ano de 2001, idade de 44 anos. Foi feito pelo Marcos Oliveira, no ano de 2022, com a idade de 66 anos. Número 11 Número 11, vamos lá. Antes, Mendonça, no ano de 2001, tinha idade de 52 anos. O Mendonça foi feito pelo Tonico Pereira, que no ano atual de 2022, está com a idade de 74 anos. Número 12 Número 12 é o seguinte. Antes, ali, ó. Florianinho, iniciou na sexta temporada, com a idade de 7 anos. O Florianinho foi feito pelo Vinícius Moreno, que no ano de agora, de 2022, está com a idade de 23 anos. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse aí, sobre a Grande Família. Espero que todos tenham gostado. Não esqueçam de apertar o dedinho no like já aí. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá? É, posta um comentário aí também pra nós, se você assistia o seriado da Grande Família. Qual personagem que você gostava mais, tá bom? O porquê. Coloca aí nos comentários aí pra nós, tá? E aproveita que tá aparecendo aí o botãozinho de se inscrever aí em cima. Se inscreva. E nós indicamos que você assista a esse próximo vídeo agora, tá bom? Valeu! Até a próxima!